Uma das características desse gênero, um rock progressivo, aliás, nessa semana de 2013 foi o dia do rock, né? Vítas para o rock. O show progressivo tem uma característica de que os músicos gostam, né? Enfim, se tiver, né? Buscando times, buscando sonoridades diferentes. Então, o show progressivo, o público tem que ter paciência. Tem que procurar lá os dedinhos, né? Mas, o resultado... Vale a pena. Tchau. Amém. 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 Amém.